Eu tenho uma opinião, quer divulgar o campeonato do Rio Grande do Sul, traz a equipe pra cá, bota no campeonato, já falei isso pra ele, acontece o seguinte, eu no arbitral do Paraná eu lembrei um fato, eu falei, vocês lembram do voleibol? Vocês lembram do voleibol? Lembrando, o voleibol do Brasil jogava com a União Soviética 10 partidos e perdia 11, até que um dia ganhou uma, um dia ganhou duas, até que um dia ganhou três e hoje é um timaço, você só aprende apanhando, né? Infelizmente. Então vocês querem o quê? Ofelizmente, né? Ofelizmente. E outra coisa, o jogo é jogar de um lambarinho pescado, tem que jogar no campo pra provar que é bom, porque vocês estão derrotados de cara, se recusando a jogar contigo, ah, mas o time é milionário, eu falei, milionário? Quem disse isso que é milionário? Nós estamos com muitas dificuldades, não é assim não, é que tudo que o Luciano põe a mão, os caras acham que eu sou um milionário, é claro, nós temos um patrocínio da Caixa, mas a Caixa é um terço na folha do Paraná. Quando eu digo folha do pagamento, não é só o pagamento, é toda a manutenção. É em função do seu bom trabalho, né? Entendeu? É isso aí. E é um pedido, e é um pedido da própria, da própria presidência da Caixa que quer tirar o futebol feminino da CBF, porque ela não se conforma com tratamentos que o presidente Lávio Carteixeira e das meninas. O senhor tá vindo todo, eu comentei com o senhor lá, então eu tô indo a Porto Alegre amanhã.